Olá, hoje nós vamos jogar o jogo dos ursinhos carinhosos Woplox, é isso, vamos lá, coração tender é o nome desse urso aqui, você está chegando ao lugar onde recebemos aquele sinal de socorro do Cloud Seeker, deve estar logo à frente. Tá, o que é que eu tenho que fazer, tem só que seguir aqui para frente, seguir esse coração. Aqui está o buscador de nuvens, a multidão estava aqui e eles escreveram era errado. Bom, parece que eles estão com suas maneiras de causar problemas novamente. Blaster e seu bad crowd estão dedicados a espalhar mais vibrações e responder sua casa de Blasterland. Bebando... Agora isso foi zero. O que era aquele barulho? Isso poderia ser... Os alegre, os tritados... Os irritado... É... Mas eu irritado. Você está aqui. Achei que eu vi alguém falando por lá. É hora. Eu estava ficando cansado de esperar por ajuda. Por ajuda a aparecer. Não que eu precisasse de alguma coisa. Tá bom. Todos nós nos separamos no caos que o velho bluster estava causando com aquela lata de spray estranha. O que foi isso? De uma lata de spray. Espanhar grafite é ruim. Mas não é a marca usual de maldade do bluster. Vocês dois descobrem como alcançar o Cloud Seeker. Vou consultar Bedtime Beer sobre o novo gadget do bluster. Carregando o Control. De uma vez por todas. Eita. Usos belíngues. Não há nada que o um pouco de poder de emblema da barriga não possa consertar. Vamos limpar essa bagunça. Poder na barriga. Ah, eu virei ele. Segure o botão do emblema da barriga para disparar um raio de energia e limpar o gupe. O que é gupe, porra. Olha como limpa, véi. É isso aí. Ai, peraí. Que foi fraco aqui? Aperte o botão de pulo novamente enquanto estiver no ar para o pulo duplo. Tá, deixa eu limpar aqui. Eu tenho que limpar tudo aqui. Ou eu posso largar esses aqui e ir embora. Ah, tá. Ele me delerransportou. Aperte e segura o botão do emblema da barriga enquanto estiver no ar para a barriga. Como assim, véi? Pulo, segura shift. Eita. Eita, vai. Meu Deus, eu vou cair. Não. Que merda. Que merda. Ah, tá. Ele me passou. Obrigado. Aqui tem eu. Isso é um info. Parece perdido o que está fazendo aqui. Sozinho. Devemos dar-lhes uma mão antes de continuar. Aperte o botão de ação perto de pequenos objetos e criaturas para carregá-los. Comprei. Acho que eu não comprei nada. Tá, tem que pegar ele e tem que levar. Tem que levar para os outros. Ali. Eita, como gira, véi. Roda, roda, jiquiti. Eita. 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 Você tem uma semente de carinho. Peguei no info. Pede. Aperte o botão de ação enquanto se move ou no ar para mergulhar. Comprei. Impressione enquanto se move. Eita. Parece aquele pokémon. O Gengar. Isso era a bluster líder da bad crowd. Eu acho. Essa era a lata de spray que ele estava usando para espalhar bad vibes. Bad vibes. Temos que lavar essas coisas. Segure o botão do emblema da barriga para disparar um raio de energia e limpar o goop. Tá bom. Vamos limpar aqui. Eita. Debo. Encontrei você. Esse uso irritado. Não é tão irritado assim, né? Amigos se foram. Amigos se foram. Sim. Todos nós nos separamos. Eu não vejo nenhum sinal deles. Ei. Isso é uma pedra arco-íris. O que isso está fazendo aqui? É melhor ficar com isso para segurança. Onde você encontrou isso? Debo. Debo. Não se lembra. Ele falando dele em terceira pessoa. Aham. De qualquer forma, vamos voltar para Tender Horde na Carrying Tower e preenchê-la. Próxima parada, Carrying a Lot. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos em frente. I can't get some of this. O Bob. Bob Boy. 2014. Oh, e apareceu pessoas. Ah, era essa menina aqui que tinha falado no chat. O que é que é para fazer aqui? Ou eu tenho uma ideia por aqui. Por onde? Verificar pedras. Usar. Usar. Encontrar amigo. Encontrar amigo. O que é isso? Vou ser de coração teno. Tá bom. Friend finder. Eu estou acolhendo. Eu estou acolhendo. Tá, tá, tá. Usar semente de carimbo para desbloquear novos poderes. Dá para fazer o que agora? Seleção de zona. Deve ser aqui. Deve ser aqui. Cuidado. É o que? Cuidado, Loto. Carry a Lot. É o que é isso? Provavelmente eu vou cortar essa cena de carregamento que fica Icy Boy. Encontrar alegria. O que é isso? Ah, dá para aparecer assim, ó. Ui. Ah, eu perdi. Eu perdi a moeda. Eu perdi a moeda. Ai. Eu tenho que coisar isso aqui, ó. Bom, ninguém está pedindo para eu limpar. Eita, me sujou todo. Ninguém está pedindo para eu limpar. Não vou limpar, não. Enfim. Parabéns. Alegria. Alegria e o reitado. Ei, você pode tentar me tirar daqui. Eu tentei usar o meu belly patch power. Mas isso não pareceu ser suficiente. Gente, eu ainda estou envolvendo a minha cabeça com tudo isso. Envolvendo a minha cabeça. Que estranho o que ele falou. Mas parece que teremos que coletar mais algumas sementes de carinho. Se quisermos levar você lá fora. Sente-se apertado. Tear. Vamos tirá-lo. De lá em pouco tempo. Alegria. Alegria. Tear. Ah. O brilho. Brilho. Quem é que falou isso? Quem está lá? Brilho. Cadê? Olha o brilho aí em cima. Bem, bem. Olha quem é. Que pena que vocês, Carrie Pierce. Coxos. Coxos. Não teria não a chance de acabar com meus esquemas aqui. Mostra o que você sabe. Tudo o que temos que fazer é coletar sementes de carinho e limpar as vibras ruins. As vibras ruins. As vibrações ruins. Que você espalhou por todo lugar. Então, você pode pensar. Você é bem-vindo a tentar o seu pequeno plano. Se você acha que vai ajudar. Na verdade, o Tole e as boas-vindas vai fazer isso muito mais divertido. Ah. Duplo de fato. Eu fiz uma lista de verificação detalhada de tarefas arbitrárias para você. Se você quiser reparar meu esquema incrível. Confira no seu menu. Se você se atrever. Carrie Pierce. Eita como pula velho. Ele pula com o bagulho. Vamos ver quem está indo. Vamos lá, Debo. Vamos mostrar. A esse cara o que é o quê? Desfaz-se. Debo é desfaz-se. Sim. Onde encontrar-se a mente de carinho. Ajude os UFOs perdidos a encontrar seus amigos. Encontre níveis secretos e complete seus desafios. Colete Carrie Bits. Limpando Bad Vibes. Ou volte para as ondas e níveis secretos para repetir desafios. Comprei. Use seu feixe de emblema da barriga para interagir com fãs e portais para descobrir secretos. Ah, tá. Como é que eu me limpo? Porque eu estou sujo. Eu estou sujo. Isso aqui é o quê? Isso aqui eu tenho que coletar. A menina infelizmente vai ficar presa aí. Não posso fazer nada. Eita. Tá, vou limpar isso aqui. O que é isso? O que é isso, essa bola? É para fazer o quê? Jogar. Ah, é para jogar ali, ó. Como é que eu jogo? Como é que eu jogo, véi? Eita. Olha só. Você tem uma semente de carinho. A ver, danke. Shadow bluster está causando... Causing carry a lot. Ué, carry a lot não é aqui onde eu estou. Corpo. Olha só. Sch stuck. Tá bom. Tchau. Tchau. Mas eu já nem pensei que eles sujam de novo Meu Deus, eu vou me sujando Eu tenho que ir pra onde agora? Olha, eu não sei pra onde eu liguei não Encontre sementes de carinho, tá? Eu tenho que encontrar essas sementes Ó, tem coisas Aqui, ó Eu tenho que levar pra onde? Eu vou levar pra onde? Por aqui Aqui, ó Como é que eu subo aqui? Ai, que saco Aqui, ó Ah, dá pra pular duas vezes, véi Aliás, tá, com o bichinho na mão, não dá pra pular duas vezes, não? A sementes de carinho O que é isso? Você precisa do poder de um amigo para ativar isso? Ah, é Ah, tá Sujando todo aqui, véi Tem que seguir ele ali, né? O Blaster Como é o nome dele? Brilho, né? Ó lá, eu tô perseguindo ele já Vai, vai se pagar só com ele Ó, véi Eita, como ele corre, véi Peraí, mano Volta aqui Nossa, mas ele corre, véi Cadê? Olha, você escuta aqui Eu vou pegar ele Nossa Mas ele corre um momento Aí, pula aqui Mano, o que é isso aqui? Esse, esse, esse Pega Ai Meu Deus, não dá pra ir pra lá, não Ai, isso aqui dói Nossa, mas ele corre, viu Morreu Morreu A menina A menina ajudou aqui, ó O outro Tem que pegar o meu pulso Tá Eu tenho que pegar 45 sementes de carinho Nossa, isso vai demorar Não, aqui Mas tá falando que é só 10 Até porque eu nem sei onde é que tem Essas sementes de E aí E aí Olha que eu tava aqui, né Deixa eu ver se tem algum tipo de mapa Ou É Eu só tenho urso irritado e urso de coração Terno Nossa, tem vários ursos Tem urso alegre Urso من Então Nós temos músicas aqui, ó A magia do carinho Eu gosto de andar de bicicleta Não consigo parar A soneca Vamos falar da noite dos monsters Yeomelaw Ox Fale até você pregar O que é isso? O negócio está Desmasse Vaqueiro, alegria, urso de harmonia Alegria, vampira Urso, melhor amigo Compartilhamento, malvado Os nomes em português Som em lares Brilho assustador de zumbi Pex, som em brilhante Harmonia do acampamento Amigo flor Bewitched, trickle, sweet Esse aqui no traseiro Melhor amigo do jasmin Do jami Detetive, hora de dormir Hora de dormir, som do lento Desenho de jacaré Desenho mágico Urso da sorte É isto Eu vou finalizar por aqui Depois eu jogo mais Tchau, tchau